Tento da Evoque Prata Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos machos Tipa, nós se tomba nas melhores envoadas E tu faz stories, puta, não me agotar Tipa de santa, mas eu sei que cê só para Tipa de santa, mesmo da Evoque Prata Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos machos Tipa, nós se tomba nas melhores envoadas E tu faz stories, puta, não me agotar Tipa de santa, mas eu sei que cê só para Tipa de santa, mesmo da Evoque Prata Tento de volta, aproveita o momento, curte a vida Tem montagem de luxo, entra na Evoque Prata E vai por uma, só para a galera Vai postar o Instagram, se não é pregação Um dos contatos, entra na Vamos ver o momento, o dedo do tempo Se a vontade, tu toma santa, Aproveita e faz o pavozinho Aproveita e faz o pavozinho Bato no Vicheto, escava Na queira quando rebola lente Aproveita e faz o pavozinho Aproveita e faz o pavozinho Bato no Vicheto, escava Tenta dar e vou dançar Tenta nas cobalhas, que me ajude-me pra cá Dami rato, fai, chica, semana, às negras Tenta nas e tem balanças, lores, negras E tu faz histórias, tenta dar e vou dançar Tenta nas cobalhas, que me ajude-me pra cá Dami rato, fai, chica, semana, às negras Tenta nas e tem balanças, lores, negras E tu faz histórias, tenta dar e vou dançar Tenta dar e vou dançar Tenta nas cobalhas, que me ajude-me pra cá 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 Tenta nas cobalhas, que me ajude-me pra cá